Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pudinha e trago um próximo episódio de sim galera, Bubble Gun Simulator Eu não sei se tu fala, mas Deus podia, você tá viciado nesse mapa, você não sabe desse mapa Realmente eu estou muito viciada porque Bubble Gun é o exemplo de mapa perfeito Eu vou explicar pra vocês rapidinho aqui no começo Ele sempre atualiza toda semana, então toda semana tem novidade E por isso eu amo esse mapa, porque assim que você vai começando a enjoar dele, pá, vem novidade E aí eu trago pra vocês as novidades, beleza? E eu espero muito que vocês gostem, esse vídeo tem muita coisa pra contar, muita coisa pra mostrar Antes de começar não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante, apoio de vocês, faz toda a diferença Deixem um comentário que me deixa muito feliz e assim eu respondo vocês, assim que eu puder E coloco o coraçãozinho também, beleza? Mas é isso pessoal, chega de enrolação, vamos começar Eu estou aqui no Bubble Gun, vocês podem ver que já tem mudanças, tá vendo ali no patch do kit E tem algumas coisas em cima, deixa eu dar um trade aqui para o Pedro Eu vou dar uns pets pra eles, eu não sei se ele vai curtir o pet Mas como eu disse pra vocês, eu ia fazer dois pets, eu vou dar um diamond Opa, meu diamond não, é esse daqui E eu também vou dar pra ele um passarinho, cadê? Ai meu Deus, é tanta coisa gente, cadê? Um passarinho pra ele poder farmar quando ele quiser Esses foram os pets Não, 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 tira Não faça isso Não faça isso Não, 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 pode Não gente, não faz isso Olha os seus pets tops, não façam isso Sério, ó, ele tem pets muito fracos Ele deu o único lendário que ele tinha Não, faça isso, por favor Aceita, de coração Aê, boa Menino, vai Ai caramba É muito legal gente, interagir com vocês Isso é sensacional Bom, vamos lá Antes de alguém me pedir trade novamente Eu vou mostrar pra vocês as novidades Uma das coisas que também adicionaram E que finalmente eu achei que Tava demorando, galera É utilidade para as bolhas Os bubble A bolha não O chiclete Os bubble Agora galera Lembra que eles adicionaram prize na semana passada? Agora com bolhas Vocês também conseguem prize Sim galera Isso foi sensacional No vídeo passado eu disse que egg iria ajudar as pessoas que estavam começando Na verdade não ajuda muito Porque você precisa comprar ovo E pra comprar ovo você precisa de gemas Ou de candy Ou de blocos E também não é muito fácil assim Então eu meio que falei uma coisa Que não tinha muito nada a ver Mas as bolhas galera Qualquer pessoa pode conseguir E a gente vai ver os pets que a gente conseguiu Bom dia Bom dia Meu Deus do céu O dragão Vamos dar a Kly aqui Nossa esse lendário de novo Meu Deus E olha lá Tava dando sua pet que eu já tinha pegado Ui Hidra verde Duck Meu Deus Olha só Magenta Magenta Aqui galera Eu acho que é o jelly do Alcorn E cara Tem pets sensacionais aqui galera Sério Só de bolha Vocês conseguem muitos pets E aqui com 200 eu vou liberar o meu próximo Que tá 95% E é shiny Vamos ver aqui os pets que eu liberei O pior que eu vou Vamos organizar por nível Que eles ficam lá embaixo Opa É que eu tava abrindo egg galera Já vou falar sobre isso Ai meu Deus do céu Agora eu tô perdida Bom A gente conseguiu aqui esse demônio O que mais que a gente conseguiu? A gente conseguiu mais um marshmallow Com tanto marshmallow eu vou conseguir Fazer um shiny Ih galera Eu acho que é o card servidor Ou foi o gui Eu o card servidor Que delícia de jogo Depois de ser enxutada do jogo Continuando A gente conseguiu aqui o duck shine Olha só que bonito Já vou bloquear ele aqui Que ele é meu Também a gente conseguiu outros O magenta não foi O magenta não foi Não foi Não foi É galera Eu acho que os outros pets Não são muito interessantes Mas são lendários Ah esse aqui eu peguei no ovo Já já eu falo mais pra vocês Sobre isso Também é muita novidade Pra contar Mais uma letra Pra coleção Daqui a pouco eu faço shiny Olha só Mais outro golem Uma hidra verde Depois se vocês quiserem Trocar comigo pets Vocês falam Eu tenho tal pet Que eu quero trocar com você Por esse Aí eu vou lá e troco Beleza É galera De resto O resto vocês já viram São esses E alguns pets Merk Vai estar aqui no meio Desses aqui Olha o Alan Ali do lado Galera Eu tenho que contar uma coisa Pra vocês Vocês lembram que no vídeo passado De 100k Eu não tinha conseguido Overlord O Alan me deu Overlord Sério Ele me deu Deixa eu deletar Esses pets aqui E o panda Tadinho do panda Ok O Alan me deu Um overlord Galera Sério Melhor pessoa Do mundo Olha só Este overlord Que maravilha Galera Sério Muito Bonito E outra coisa Que eu também consegui No evento passado Eu consegui Cinco Valente No ovo Galera Cinco Se esse evento Ficasse mais uma semana Com certeza eu conseguiria Fazer shine dele Mas infelizmente O evento acabou E eu consegui apenas cinco Eu tinha seis Só que um deles Não era meu Era emprestado E eu consegui Cinco Cara E eles são muito bons Depois eu vou upar eles E também eu consegui Essa B No novo ovo Que eu vou mostrar pra vocês E esse duck aqui Ele também é do novo ovo Porém eu não peguei de ovo Eu ganhei ele Pois é E galera Uma outra novidade Que tá sensacional Eu deixei pra fazer junto com vocês Eu vou upar a minha Gumi Acho que é Gumi Gumi Junto com vocês Existe agora Uma opção Que se chama Ancient Eu acho que é encantamento Não sei se é assim que se fala Tá Eu posso estar falando errado Besteira Mas tudo bem E essa opção galera Faz com que o seu pet Fique ainda mais forte Mas ela funciona Da seguinte forma Você só pode upar Pet shine Ou Pet Nível 25 É só assim Pet shine Ou pet Nível 25 Não dá pra upar os pets Em níveis interiores Então se você quiser Deixar o seu pet Um pouquinho mais forte Você tem que deixar ele Nível 25 Ou Se você tiver um shine Qualquer nível que ele tiver Ele também dá pra você encantar A gente vai deixar aqui Nível Ai meu deus Que dó Olha o tanto de quente Que gasta É A gente vai deixar O nível máximo Que é o nível 20 E vocês vão ver O quanto que isso vai ficar forte Gente Olha isso Olha essa gome Gente 18k De gemas 12k de gold 5k de Coisa Sem contar Que bubble 4k E 800 É muita coisa Gente Sério Eu também Eu peguei o meu Hybrid E ele ficou Nível Olha só Ele ficou muito bom Bom Vamos equipar aqui Os meus pets Mais fortes Deixa eu retirar aqui Esse duck Aqui Porque infelizmente O bestinho Não é muito bom Mas eu vou utilizar ele Pra formar Eu vou equipar aqui O meu Ah Vamos também deixar Ai Só que pior Que eu acho que shine É muito mais caro Vamos Vamos fazer o seguinte Galera Vamos equipar meus pets Candy Tá E vamos pegar baú Pra ver se a gente Porque agora sim Os baús vão ser muito importantes Tem gente que depois que pegou Algumas coisas Ignoraram totalmente os baús Não ignorem mais os baús Porque os baús agora São muito importantes Sempre peguem Os baús Que é pra vocês Não perderem Os Dinheiros aqui do jogo Que é o candy As gemas Acho que só o ouro mesmo Que não Não sei Eu acho É ouro Não é gold Só o gold mesmo Que eu acho Que vocês não vão Dar tanta prioridade Mas pega também Galera Porque vai que no futuro Eles adicionam alguma coisa Que use gold Pode até ser Que tenha pets Que também exijam gold Pra você Encantar Então sei lá É Pega 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 tudo Pega tudo Faça que nem eu Bom Eu equipei os pets candy Aqui Eu não deveria ter pegado O baú de dinheiro Oh my god Eu equipei o pet candy Pra pegar candy Eu peguei dinheiro Ai jesus Bom Vamos lá galera Temos muitas coisas Pra falar Tem 3 novos códigos E como eu disse No começo Bubble Agora é muito importante Que se vocês quiserem Pets fortes Ope Bubble O pet mais forte do bubble Ele é um dos Eu acho Se eu não me engano Ele é o quarto Ou é o terceiro melhor pet do jogo Não Não é o terceiro melhor pet do jogo O quarto melhor pet do jogo É o Soul Hatch Que é aquele pet secreto Do ovo Do Valentine's Day Que foi do dia Dos namorados Não sei se é assim que se fala Valentine's Pronto Que é o que eu consegui O Valentine E o Marshmallow E os outros pets Eu acho Ele é um dos pets mais fortes Galera Sinceramente Ele é um dos pets mais fortes Então Façam isso Ope Vastity Bubble Mesmo que demore Ope Faça isso Se vocês quiserem pets bons E o bacana É que os pets Que vocês conseguem Vocês também conseguem trocar Então tipo Se você tiver um pet E falar Ah mas eu não curti esse pet Eu posso conseguir um pet melhor Será Aí você vai lá e faz trade com alguém Dá pra você trocar também Isso é muito bom Então passou isso E beleza galera Já peguei aqui os baús Estou com o que ele tá comprando Agora vamos tentar evoluir O nosso Shine Eu não sei se tem uma diferença De valor Um Shine Pra um normal Porque assim Pode até ser que o Shine Seja mais caro Tá vendo Tá nível 7 Ele pede 10 Nossa Não é muito dinheiro Eu não sei se eu vou conseguir Gente Vamos ver Ai que dor Gente Meu Deus É muito dinheiro Jesus Abado Isso vai falar em todo mundo Que era rico Mas beleza Vamos ver os status Gente Ele ainda não ficou melhor Do que o Gumi Velho O Gumi Sem dúvida A galera Tá ali focado no ovo Eu estou com quase 200k de eggs Aperta galera Olha o vício Nem é vício Nem é vício Sabe quantos ovos do Valentins eu abri? Eu abri somente 86k daquele ovo E veio 5 Valentins Eu tô muito feliz Cara Sem contar que eu tô com dois Shines Sabe o que? Dois Shines Aqui em Lovely Lovely Marshmallow E olha só como esses pets são roubados Galera Isso Eles estão nível baixo Imagina quando eu evoluir É muito roubado esses pets Sério Na boa Não Eu já peguei os balos daqui Vamos aqui no final galera Aqui pessoal Adicionaram Dois ovos Né E que ovos são esses Minha gente Esse ovo é muito bom Olha o cara já tem o pet que eu quero Meu Deus do céu Que beautiful Nesse ovo aqui galera São pets mais fofinhos Mais comuns E tudo mais Mas ele tem patos Tem um pato Que é o azul Que eu já mostrei pra vocês E tem um pato rosa Pelos status Eles não são muito bons Então assim É preferível que façam shiny Eu sei que é difícil fazer shiny Mas Pelos status Eles não são muito bons Assim A não ser que você evolua ele Não sei Mas eu achei eles com status Muito pouco Mas Entretanto Os pets desse ovo aqui Eles são muito fortes Esse daqui É a Cream Bee Ela é uma abelha Super forte Eu tenho esse daqui Eu já mostrei pra vocês Ela dá bastante Bloquinhos Eu vou upar Ela pro nível 25 E é muito fácil De conseguir também Pela porcentagem Eu sei que pode parecer Ah, Medina Você tá falando isso Porque você tem luck Não, mas é fácil mesmo Eu já vi muita gente Que não tem luck Que já tem quase shiny dela E tem gente Que o shiny É da Queen Bee também Galera Então não é assim Impossível Impossível É difícil É difícil Mas não é impossível Eu vou tentar pegar Pelo menos uma Queen Bee Eu não tenho essa ambição De fazer shiny Mas não sei Não sei Eu vou mostrar pra vocês Os meus valentions Valentions Eu ainda não upei Nenhum deles Pra falar a verdade Eu queria fazer shiny Eu não tô mexendo Sério Eu queria fazer shiny Mas eu acho Que esse pet Conforme for passando Se o tempo Ele vai ficar muito raro Galera Então não vai dar pra Não fazer shiny dele Vai ficar muito caro Na verdade Quanto mais raro o pet é Mais caro ele fica E aí meus filhos Eu não vou conseguir Olha que beautiful Eu amo esses pets Eles são muito lindos Ok Bom Pra finalizar Vamos até A área dos É Dos pets Eu quero mostrar pra vocês Em que slot eu estou Galera Nossa É hard demais Esses slots Sério É upar Se bem que eu não Me dediquei muito Em upar Eu abria mais baús Sabe Assim Mas É Eu não recomendo Fazer o que eu fiz Por quê? Eu dediquei muito em ovos Nos ovos do evento Do Senká E do Valentim Só que Se por exemplo Acabar o evento Eu não ganhei um pet Mas ó Faltam muito poucos slots Se eu não me engano Um B700 Eu já consigo Pegar o O DL do Acordo O que vocês querem? Querem que eu pego No próximo vídeo? Digam aí nos comentários E antes E antes E antes sim Eu estou falando muito antes Ninguém falou comigo Então ninguém percebeu Que eu estou no servidor Eu vou finalizando por aqui Galera Com como E dance Minha sede E dance Terminar aqui Dançando pra vocês Espero de coração Que vocês tenham gostado Esse então foi mais um vídeo De Bubblegum Simulator Espero de coração Que vocês estejam gostando Dessa série Isso não quer dizer Que eu não vou trazer Outros mapas Eu já tenho uns mapas Bem bacanas pra trazer pra vocês Já tá gravado e tudo mais É só tempo mesmo De editar e trazer Eu tô bastante focada No Bubblegum Porque tem muita coisa Acontecendo assim Rápido E por isso Eu estou trazendo As novidades Pra vocês Novamente Vamos continuar A brincadeira Sempre que vocês Me verem Digite Hashtag Pants 600k E eu dou O pet Pra vocês Beleza Eu vou dar Dois Eu vou dar Um passarinho E eu vou dar Também o Diamond Serpente Ambos Shine E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o like Do vídeo Se é muito importante O apoio de vocês Faz toda a diferença Deixem um comentário Dizendo o que vocês Acharam desse vídeo E nos vemos na próxima Um beijo Um abraço E até mais Tchau Tchau